E se eu não vender meu trabalho, quem vai vender pra mim? Se você tá num mercado grande, estruturado, que nem Estados Unidos ou Japão, você tem o seu manager, tá ligado? Você tem o seu empresário, você tem o seu agente, né? Então, o cartulho você não tem que fazer nada, você fica desenhando, quer fechar um contrato? Fala com o meu agente, tá ligado? Lá é assim, aqui na Brasil não tem isso, nós não temos isso. Então, no Brasil é tudo fácil pra você mesmo, sabe? Eu desenho uma história, eu finalizo, eu pinto, sabe? Eu mando por e-mail, sabe? Eu ligo pra vender, eu coloco atrás do prejuízo pra receber depois, é tudo você, tá ligado?